Primeiro batalhão realizando patrulhamento na cidade quando se deparou com uma mulher. Com ela, uma grande quantidade de crack e maconha. Vamos perguntar aqui para o sargento como é que foi a abordagem lá na Levada, não é isso, sargento? Isso, a gente recebe constantemente denúncias que no Beco do Carvão ali, no bairro da Brejal, na Levada, existe um tráfico intenso de entorpecentes. Aí no dia de hoje, acho que por volta das 9h30, 9h20, a gente resolveu desembarcar e fazer o patrulhamento, a incursão ali no Beco do Carvão a pé. Quando a gente se deparou com essa pessoa aí, em atitude suspeita, eu mandei ela colocar a mão na cabeça e a policial feminina que faz parte da minha guarnição realizou a abordagem policial. E para a nossa surpresa, dentro dessa bolsa rosa, foi encontrado dentro desse saco amarelo que vocês estão vendo, toda essa quantidade aqui. Eu acho que aproximadamente meio quilo ou mais de maconha e eu acho que aproximadamente 100g de crack, que é uma quantidade muito grande. Marcirlene Maria dos Santos, de 21 anos, presa, portanto, em flagrante, dentro dessa bolsinha cor-de-rosa aí, toda essa quantidade de entorpecentes. Isso, positivo. A policial realizou a abordagem a ela e dentro da bolsa todo esse material aí. E a gente recebe por sentimento aí, diz que denúncia, ligações para o telefone da Força Tática, que ela já é conhecida ali, é ela e outro pessoal lá que faz o tráfico ali no Beco do Carvão. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Damo de Marcos